Fala, galera! Beleza? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E neste vídeo nós vamos falar a respeito do Renda Brasil. Várias novidades aí, uma data prevista para que o projeto seja entregue. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, se liga neste vídeo até o final. Outra coisa, se você não é inscrito, já se inscreve logo no canal. Ativa o sininho, porque todas as vezes que o canal do Jefinho lançar um vídeo, o YouTube lhe notifica que você fica por dentro de tudo. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E outra coisa, deixa aquele like maroto que só vocês sabem. Isso mesmo, deixa aí o like maroto para fortalecer o canal e fazer com que nós possamos trazer excelentes notícias para todos vocês. Galera, este aqui é o nosso novo canal, o canal Notícia Rápida. Uma notícia rápida, segura e precisa, meu amigo. Então, já vai lá no canal, está aqui o link na descrição. Vai lá e se inscreve no canal e começa a nos seguir lá também. É uma notícia, são notícias rápidas e seguras. Outra coisa, galera, eu queria mandar um abraço aqui para os membros do canal. Isso mesmo, nós aqui do canal do Jefinho estamos aí com a aba de Seja Membro. Então, se você deseja ser um patrocinador ali do canal do Jefinho, é só clicar aí no Seja Membro. Um abraço aí para José Afonso de Oliveira, Magali Rejane, Ricardo Lima Souza, Maicon Amaral, Eliane Maria dos Santos. Um grande abraço para vocês, membros. Então, galera, se liga aí no vídeo, valeu? Sim, galera, primeiramente eu queria desejar ali um restinho de sábado abençoado por Deus, que esse início de semana Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Isso mesmo. Então, galera, vamos aqui direto ao ponto sem enrolação. Vamos lá. Como vocês já sabem, o Renda Brasil está, sim, para ser lançado logo, logo. Só que está tendo uma demora porque o projeto ainda está tendo alguns ajustes. Isso mesmo, alguns ajustes, sim. E o que acontece? Ao final desse vídeo, eu vou mostrar um vídeo para vocês do ministro Onyx Lorizone falando mais detalhes a respeito ali do Renda Brasil. Outra coisa, o auxílio emergencial está chegando ao fim, sim. As pessoas do Bolsa Família irão receber ali a sua última parcela neste mês de agosto. É, pessoal. E outras pessoas começaram a ter o depósito realizado no seu caixeteim também neste mês de agosto. Então, é muito importante vocês já ficarem por dentro desse Renda Brasil. Assim, não por dentro de tudo, até porque o projeto não está pronto, o projeto não foi entregue lá à Câmara dos Deputados. Mas os ministros Onyx Lorizone e o ministro Paulo Guedes, eles já deram ali algumas cartas, algumas notícias fresquinhas a respeito do Renda Brasil. Uma coisa que nós já sabemos é que o Renda Brasil, quem fará parte, além de imediato, são as pessoas do Bolsa Família. Isso mesmo, as pessoas que fazem parte do Bolsa Família serão migradas automaticamente para o Renda Brasil. E você deve estar se perguntando o seguinte, Jefferson, eu não sou do Bolsa Família, mas eu tenho cadastro único. Eu não sou do Bolsa Família, nem tenho cadastro único, mas recebo o auxílio emergencial. Será que eu vou ter direito ao Renda Brasil? Veja só, pessoal. Segundo o ministro Onyx Lorizone e segundo Paulo Guedes, cerca de 30 milhões de pessoas teriam direito, sim, ao Renda Brasil. Isso mesmo, além das pessoas que recebem o Bolsa Família, você que está recebendo o auxílio emergencial ou então está lá no cadastro único, provavelmente vocês farão jus ao Renda Brasil. Será feito algum cadastro? Não se sabe ainda, pessoal. O que se sabe no momento é que as pessoas irão já ser cadastradas automaticamente. Por quê? Porque o governo já tem seus dados. Você que recebe o seu auxílio emergencial, você que é do Bolsa Família, você que é do cadastro único, o governo já tem todos os seus dados. Então, se você, de fato, se enquadrar nos requisitos, você fará parte, sim, do Renda Brasil. Isso mesmo. O ministro também falou que tem um prazo aí para ser entregue, esse projeto do Renda Brasil, até ali à Câmara dos Deputados. Por isso que é importante você ficar ligado até o fim para saber, de fato, como isso vai acontecer. Até porque nós já sabemos que o auxílio emergencial já tem data para terminar. Isso mesmo. Só foram cinco parcelas. Pode ser prorrogado, como eu havia mencionado em outros vídeos? Sim, pode, como? Ou o presidente Jair Messias Bolsonaro, ali, com o seu exercício de poder, querendo prorrogar o auxílio emergencial, ou também temos outras opções. Isso mesmo. A primeira delas e a chave é a seguinte. Os nossos amigos, ali, do canal INSS Passo a Passo, criaram ali uma ideia legislativa, onde essa ideia legislativa iria fazer com que o auxílio emergencial fosse pago até quando durasse ali o estado de calamidade, que vai até o dia 31 de dezembro, de acordo com o decreto de número 6 de 2020. Eu vou deixar aqui o link na descrição também do vídeo, para que você possa entrar lá, dar o seu apoio e fazer com que nós, o povo, mostramos ali aos políticos que nós temos força, sim. Nós temos muita força e vamos mostrar isso fazendo essa votação. Beleza? O link vai estar aqui na descrição. Então, pessoal, este foi mais um vídeo. Se você não é inscrito, está perdendo tempo, porque vai vir notícias top de linhas aqui no canal para todos vocês que estiverem inscritos. E se você não é inscrito e está assistindo o vídeo, se inscreve, porque eu também respondo os seus comentários. Isso mesmo. Galera, um forte abraço, como eu havia mencionado anteriormente, que Deus abençoe a vida de cada um. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e deixa o like para fortalecer o canal. Se liga aí no vídeo do ministro Onyx Lorizoni para vocês ficarem por dentro. Valeu, fui! Vai ser útil para implementar o Renda Brasil, que é um plano do governo para depois da pandemia. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa. Bom, Daniel, o programa Bolsa Família, ele já vinha sendo criticado pelos especialistas há bastante tempo por conta de que ele fez uma desfocalização. O programa, ao longo do tempo, se transformou em muitos momentos em uma pescaria eleitoral e um programa que freava e freia até hoje a condição das pessoas poderem crescer, se desenvolver e se emancipar. A preocupação já era intensa no ano passado. Eu ainda estava na Casa Civil e fazia a coordenação do governo, que hoje é feita pelo general Braga Neto, com muita competência. E aí nós iniciamos o processo de reavaliação, ouvimos especialistas de dentro e fora do governo. E a gente vinha trabalhando desde novembro do ano passado. Então, se não tivesse acontecido a pandemia, nós já teríamos, inclusive, apresentado e discutido a proposta do Renda Brasil com o Congresso Nacional. Muito provavelmente, coisa de mais 30 dias, eu acredito que a gente já tem condição de poder apresentar. A ideia é um programa que estimule as pessoas para a busca da sua emancipação, sem os riscos que tem hoje. Porque vamos tornar prática essa conversa. A pessoa está no Bolsa, aí ela recebe, por exemplo, uma oferta de emprego. A grande maioria das pessoas, por temor de perder a sua condição no programa, não aceita ser assinada a sua carteira. Prefere ficar com um ticket médio inferior a 200 reais, fazer alguns bicos, e com isso ir levando a vida. Então, nós queremos alterar isso. Por exemplo, no Renda Brasil, a pessoa vai poder, e vai ter estímulos para isso, inclusive para as empresas, aí entra talvez com aquela ideia do ministro Paulo Guedes, do Carteira Verde e Amarela, onde se reduzem os custos sobre o trabalho, se estimula a empregabilidade das pessoas que são ou chefes de famílias, ou filhos, ou filhas, com idade de trabalhar, das famílias do Bolsa, que será o futuro Renda, a pessoa vai poder assinar a sua carteira, ter a sua carteira assinada, e se ele tiver qualquer problema, ele não volta para a fila como hoje, e aí fica lá esperando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses sem receber nada. Não, ele volta para o programa, ele tem a garantia de retorno imediato, o que tira esse pavor, que foi instalado nas pessoas, que cria dependência de que se ele for trabalhar, com carteira assinada, ele acaba tendo que voltar para a fila do programa, e não para o programa em si. Então, essa é uma das ações que nós vamos fazer, nós também vamos articular programas como Criança Feliz, que hoje estimula e prepara para ter um grande desenvolvimento todas as crianças de 0 a 36 meses, quer dizer, todas não, no Bolsa são 4 milhões de crianças, nós estamos atendendo, é o primeiro ano do programa, estamos atendendo até o presente momento em torno de 1 milhão de crianças, precisamos escalar, então nós estamos trabalhando para com essas novas ferramentas a gente poder escalar para 2, 3 milhões de pessoas, esse programa, e ele é muito importante porque ele prepara e capacita a criança de 0 a 36, e depois ele tem que estar conectado, por isso, com creche, jardim nível A, jardim nível B, para permitir que a criança, quando chegar na primeira série do primeiro grau, a criança pobre, da família mais vulnerável, ela tenha a mesma condição da família de classe média, esse é o nosso objetivo, porque aí ela vai ter a sua alfabetização em 2 ou 3 meses, e não como é hoje, que às vezes com 2 ou 3 anos a criança ainda não se alfabetizou, então tem toda uma nova dinâmica que nós estamos construindo, e nós vamos também trabalhar com o Sistema Único de Assistência Social, com o SUS, para trabalhar na promoção e na estimulação das pessoas para que elas possam se desenvolver e melhorar a sua renda, uma coisa é uma família viver com uma renda de R$ 200,00 e mais alguns bicos, e outra coisa completamente diferente é ter uma base de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, e aí dá uma nova condição.